Oi, piquezinhos que eu fuso e fuso e Vamos, vamos, vamos E de agora ó, agora quem falou pra tu que a da bom foi eu Deu bom de novo, compadre, escuta, meu Aê, 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 aê É por causa da escola, ela nem me dava bola Agora quer me dar, só porque eu tô de pistola Já tô ligado na visão dessa maluca Ela é bonitinha, mas não vale o pó que chupa Filha da puta, quer o meu malote O fetiche dela é passageiro, é cana goque É isso que tu quer, então pode vir que hoje tem Hoje tu vai sarrar na goque com um pentão de sangue Mas a mesa tá recheada e a bebida é das melhores Ela quer vindo rosa, capa de siroque Foi alça-lua, tá descendo o banho e aque Baile da Romena é o melhor, baile da cidade Passei de 9x1 da BMW Usando lança, o mano estranque a ser Deixava o boldo e joga na seda Eu tacar o pico nessa piranha e crescer É isso que tu quer, pode vir que hoje tem Hoje tu vai sarrar na groque com um pentão de sangue É por causa da escola, ela nem me dava bola Agora quer me dar só porque eu tô de pistola Já tô ligado na visão dessa maluca Ela é bonitinha, ela é bonitinha, mas não vale o pão que chupa Filha da puta, quer o meu malote O fetiche dela é passageiro, é cana goque É isso que tu quer, então pode vir que hoje tem Hoje tu vai sarrar na goque com um pentão de sangue Mas a mesa tá recheada e a bebida é das melhores Ela quer vindo rosa, capa de siroque Foi a alça-lua, tá descendo o daniak Baile da Romênia é o melhor, baile da cidade Passei de 9x1 da BMW Usando lança, o mano estranque a ser Deixava o boldo e joga na seda Eu tacar o pico nessa piranha e crescer É isso que tu quer, pode vir que hoje tem Hoje tu vai sarrar na goque com um pentão de sangue É isso que tu quer, então pode vir que hoje tem Hoje tu vai sarrar na goque com um pentão de sangue DJ AJ